Esta é a Rádio Manelostar e também o YouTube Manelostar. Vamos desenvolver hoje aqui um tema, a importância da energia renovável. Bom, pensava eu, ainda enquanto jovem, que ao chegarmos ao ano 2024, que este aspecto teria sido melhor resolvido pelos diversos governos responsáveis de todo o mundo, mas assim não aconteceu e ainda não acontece. Assim, a energia renovável é aquela que é obtida de fontes naturais que se regeneram e, portanto, são virtualmente inesgotáveis. Exemplos da energia renovável são o solar, a eólica, a hidráulica, a biomassa, a geotérmica e a marmotriz. Essas fontes de energia são essenciais para uma economia mais sustentável e para a redução da emissão de gases que causam o efeito estufa, como o dióxido de carbono, CO2, e o metano, CH4, responsáveis pelo aquecimento global. E aqui acrescenta o manel que, no ano 2100, a altura dos mares chegará previsivelmente, nesta altura em Grosfal, 2024, a mais 2 metros e meio de altura. Imaginem o que isto vai representar para certas partes do globo. Neste artigo, vamos apresentar alguns argumentos que mostram a importância da energia renovável para o meio ambiente, para a sociedade, e para o desenvolvimento económico. Vejam então a seguir. A energia renovável é mais limpa e menos poluente do que a energia não renovável, que depende da queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Esses combustíveis liberam, eu diria aqui, libertam na atmosfera grandes quantidades de CO2 e outros gases que contribuem para as mudanças climáticas que afetam a nossa biodiversidade, que afetam a nossa biodiversidade e a saúde humana e a segurança alimentar. A energia renovável, por outro lado, tem uma emissão praticamente zero, de gases, de efeito estufa e outros poluentes, preservando a qualidade do ar, da água e do solo. A energia renovável é, pois, mais segura e mais confiável do que a energia não renovável, que depende de recursos finitos e sujeitos a flutuações de preços e de disponibilidade, e diria eu, e de negociatas. Os combustíveis fósseis podem-se ir esgotando no futuro, gerando crises de abastecimento e de preços. Além disso, a exploração, o transporte, o armazenamento desses combustíveis, envolvem riscos de acidentes, vazamentos e explosões que podem causar, como já temos visto, danos ambientais e humanos. A energia renovável, por outro lado, é ilimitada e inesgotável, pois utiliza recursos naturais que só se renovam constantemente. Além disso, a geração da energia renovável é mais descentralizada e distribuída, reduzindo as perdas e vulnerabilidades da rede elétrica. A energia renovável é mais benéfica e mais rentável do que a energia não renovável, que depende de recursos importados e de tecnologias estrangeiras. Os combustíveis fósseis são concentrados em poucos países e exercem um grande poder económico e político sobre os demais países. Além disso, a dependência externa da energia compromete a soberania e a segurança nacional dos países importadores. A energia renovável, por outro lado, é abundante, diversificada, podendo ser explorada em diferentes regiões e países, de acordo com as suas potencialidades e características. Além disso, a geração de energia renovável estimula o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a competitividade, a criação de empregos e a renda local. Diante destes argumentos, fica evidente a importância da energia renovável para o presente e para o futuro da humanidade. A transição para uma matriz energética mais limpa, segura e sustentável é um imperativo ético, ecológico e económico que requer o envolvimento e o compromisso de todos os setores da sociedade. A energia renovável é a energia do futuro, e o futuro é agora. A texto é lido aos microfones da Rádio Manelo Star, e também para o canal do Youtube, no ano 2024, no seu início.